Ó, quem souber ele canta, quem não souber, quem não souber, quem não sabe, canta não é coisa Canta com essa bota, as mães que eu vou colocar aqui em cima, manda um montão de paleta aqui Tá? Vai! Tá? Vai! Canta com essa bota, as mães que eu vou colocar aqui em cima, manda um montão de paleta aqui Tá? Vai! Deixem-me chorar, deixem-me chorar, deixem-me sofrer Deixem-me saber que eu tô mentindo pra valer Deixem-me chorar, deixem-me sofrer Deixem-me saber Deixem-me chorar, deixem-me chorar, deixem-me sofrer Deixem-me saber que eu tô mentindo pra valer Deixem-me chorar, deixem-me sofrer Deixem-me saber Ó, 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 ó Se inscreva no canal.